Pois é galera, terça-feira, dia, acho que terça-feira deve ser dia internacional, ninguém botar o nome em nada a terça, pois eu vou botar, é terça-feira, terça-feira é dia internacional treino de perna, dia de projeto, perna de crescer que não cresce, porque estou vendo que eu vou ficar velho, já estou velho, toda terça, toda sexta, as pernas não crescem, os cidadãos estão aí mudando de cara, já estão assaltando aqui o bairro onde eu moro, ficaram bem perto de casa, mas não conseguiram ir até lá não, porque alguma coisa foi impedida, acho que foi a verba, enfim, terça-feira, dia de projeto, perna de crescer, Então, sem muito assunto hoje, vou dar uma paradinha aqui para pensar o que eu vou falar, porque é muita filmagem, mas muito assunto, combinado não, mas encontrei Heraldine de novo, mesmo lugar, vou olhar até a hora, peraí ainda, mesmo horário, ontem era 6 e 6, hoje é 6 e 9, ó, aí é quando vocês tivam, vocês, nós, seres humanos, queremos crescer, financeiramente, um segredo está aí, encontrei Heraldine ontem, 6 e 6, hoje é 6 e 9, a gente pode determinar isso como função, compromisso, um horário que é muito importante, se vocês for analisar cultura japonesa, eu sou muito eficiente em horário, enfim, essa é uma dica essa, ser insistente no horário, e hoje, vou treinar perna, não sei nem se eu estou com coragem, vou ver se eu arranjo, não sei se eu agredo, não ia filmar mais, como, todo dia pode ser o último, Orobo vaqueiro, olha os fãs ali, olha, é o lobo vaqueiro, é o lobo marombeiro, agora, não sei, você vai ter que decidir se é lobo vaqueiro ou é lobo marombeiro, e aí Aurélio, olha galera aí, conheço Aurélio quando eu era pequeno, mas eu estou sentindo só eu que fico velho, e os colegas só não é senhorzinho né agora por que senhorzinho conhece o canal do lobo marombeiro bota lá acompanha lá o canal lobo marombeiro você vai ver nós lá mais tarde pois valeu senhor tristeza se o futuro é a morte vamos ser alegres vamos viver de boa quem não quiser ser filmado é só dizer que eu corto e querendo na vida vai ser sempre papo chimpo chegando aqui na academia vamos ver o clima meus pés e aí galera aí galera o clima aqui tá pesado cheguei aqui a fim quadrado ela falar do meu cabelo o meu cabelo não vejo nada diferente dos outros não está grande a química que foi dada já está vencida e cheguei aqui e aí chico aí começar com chico aqui nunca mais vi que com ele e aí chico e aí chico e aqui beleza amor ao próximo é isso que a gente fica mais velho ou mais novo mais experiente com a vida a experiência eu digo nem velho é experiente acaba aí a cada ano que passa a barra ganhando experiência e a hierarquia que tu acha hierarquia tu sabe que hierarquia eu acho que eu quero perguntar isso é essa juventude que está essa nova geração que está vindo assim se muda da do seu tempo para agora nem comparar por aí foi criado com cuscuz de milho verde com rapadura leite de vaca essa geração nova aí porra com com danone com nutella vai pra frente não porra por isso que eles estão pensamento rápido né de certo acho que é menos de 30 segundos milímetros de segundo milésimo de segundo pois é chico valeu é uma satisfação uma satisfação ver você por aqui ver você empenhado e a gente foi colega junto no comparo né você leva dois mil e dois mil e um retrato falando nisso toda vez que eu vou pra cá eu tô peraude fazendo caminhada o pior é que bate o conselho do horário o que é que tu acha assim sobre dinheiro aqui falando sobre pergamia sobre o que? Sobre dinheiro? Dinheiro, sobre pergamia como é que a gente faz pra enricar? eu cheguei a certa idade que eu não pensei em ricar não eu trabalho pra me manter e pra manter minha família eu vejo que dinheiro não é tudo na vida e o que importa é a gente ter felicidade e amor pelo que faz dinheiro é consequência não, tá abundância né e gratidão né por exemplo, felicidade pra mim é você curtir o momento não adianta eu tá aqui malhando e pensando no que eu vou fazer daqui a pouco não, curtir o agora, botar pra lascar, fazer espremer ali vim aquele orgasmo, vim a tona e curtir o momento o momento e aí e aí Se inscreva no canal. É isso aí, é isso aí galera que, galera fitness, galera que não é fitness, galera que quer entrar, que já tá dentro, e aqueles que admira, aqueles que me admira, iniciei aqui meu treino de agachamento, e eu que nem sempre eu digo, isso que é o melhor exercício pra quadritos, eu vou botar pra lascar aqui, e sinto que eu não posso passar muito, porque eu acho que dois dias não dá tempo, um dia eu me recuperar, mas, vamos deixar de fitness mesmo e vamos malhar, acompanha aí. E aí 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 Acabei ali de fazer oito séries no agachamento liso E aí 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 Foi que te trouxe a academia. Pode ir malhando e falando aqui. Além de gostar, é uma necessidade, né? Exatamente. Eu sempre senti que é uma das coisas que preenchem todo o nosso ego. Não vejo isso como baixa estima. Eu vejo esses criadores de conteúdo aí na internet dizendo que é baixa estima. Que porra de baixa estima. Isso aqui é autoestima. É necessidade física. Pois é, de estejo. Quer fazer alguma pergunta pra mim? Pergunta, quer responder aqui? Não, é uma pergunta que eu fiz há pouco tempo. E ser blogueiro é uma atividade rentável. Mas, é. Tem muita gente hoje bilionária. Muito, muito mesmo. Não é fácil. Se você pegar a pesquisa... Eu somei mais um cara lá que é super inteligente. Ele é bom em matemática. A gente somou, por exemplo. No Brasil tem, não sei quantos milhões, mil blogueiros. A gente somou aqui em floresta por pessoa. Trinta e quatro mil pessoas. A gente fez uma soma que só aqui em floresta tem, em média, quatrocentos. Quatrocentos e pouco. A cada dos quatrocentos. Tentar não é fácil. É igual os comerciais. Uns vão conseguir ficar ricos. Outros vão se manter. E outros vão conseguir porra de nada. Vão ficar só tentando. E a vida. É o que eu chamo a pirâmide invertida. Uns conseguem. Outros ficam admirados. Outros não. Outros ficam frustrados. E a vida continua. O importante é você ser feliz. Um pouco com o que você tem. É o que eu chamo de alta abundância. E se contentar com o que você tem. O que está proporcionando o momento. Tente. Não desista não. E fique sem graça. Quando a gente não desiste. A gente perde o dom de ser caçador. E se inscreva no canal. 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 de raciocina e de lembrar nome é que algum pra você não é que eu tenho safadeza mesmo é não quer que o seu como cara experiente o cara eu sei que é psicólogo nato que faria pra ajudar e não criticar um cara que tem retardamento mental de lembrar nome é contribuo procurar contribuir tem um pouco de paciência e não fazer pressão que se a pressão é pior senhora pode chamar o centro até porque a sua chamar de você disse o jeito que quiser mas sim eu porque a minha cultura de sempre ser educado a hierarquia na hora que atender por exemplo eu posso ser muito mais forte do que seu manel mas eu tenho que respeitar a hierarquia o que é a hierarquia é é uma pessoa mais velha do que eu nem que seja meia hora mas eu tenho que respeitar eu sempre respeitei a hierarquia aquelas pessoas eu tenho idade de ser seu pai rapaz eu tenho idade de ser seu pai eu sou criança mas não tenho 63 anos de atocamento para 64 você no mínimo ter 25 mas vamos lá brigada mas vamos lá eu vi eu vi o seu com o celular na mão tem assistido os vídeos tenho sim tenho curtido ele tem assistido curtido e estou feliz eu gosto você é um cara que faz as coisas que acontecem na nossa cidade as coisas boas traz alegria traz é isso é bom isso é bom e fico muito feliz você é o cara se ele falou eu vou dizer o que é obrigado eu vou contar até de chorar de emoção ninguém nunca melhor que eu assim espero que papai veja esse vídeo porque eu fui perguntar a ele se eu assisti meus vídeos ele disse eu não sou doido eu tenho que fazer é assim mesmo eu sou fã do papai ele sabe que eu amo ele eu não vou chorar eu aproveitava já que você já que você vai mostrar o vídeo a seu pai eu quero dizer como é o nome do seu pai francisco seu chico seu francisco seu chico tudo junto eu quero dizer que eu sou fã do seu filho viu e o senhor está me devendo uma visita aqui nesse figurífico aqui apareça aqui para a gente bater um papo e tomar um aluguel de coco gelado é um convite que eu estou fazendo tá certo ele que tem carne assada que a gente tem carne assada tem frango assado tudo de bom aqui tem amigo amizade respeito tudo 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 tá bom se eu dizer a você que papai a primeira vez que papai beber o cerveja ele vomitou e até hoje ele nunca tomou é que eu vou atender um chegou um sacana aqui agora eu vou atender ele aqui tá certo quem é esse é um mais da chuva que tem ai da rua pois é galera pois brigado aí seu chico valeu manuel ou seu manuel ou seu manuel ele tem o prazer de achar com o seu pai dele eita pô o seu manuel ali é rezena cara assim eu acho bom acho massa a voz dele tem uma voz bonita a voz incorporada voz firme é isso gente boa gosta de da brincadeira pois é galera depois de altos papo chimpa a dor do parto dói mas eu tenho que partir todo começo tem um fim e tô com fome acho que eu tô com gastrite malhando com estambul seco deu uma azia ali quis entrar ainda no estímulo condicionado segurei peguei e faltando ali uns 10 metros para chegar em casa agora vou me alimentar cortar essa cafeína que eu tô tomando que a bicha não tá me fazendo bem tá me dando azia e eu lembro que quando deu azia era uma cafeína ruim e essa fovinha foi barata eu tenho que parar de estar comprando coisa de alimentos assim meio barato por exemplo essa cafeína comprei em farmácia presta não azia pura vou jogar no mato pegar vergonha em comprar uma boa pois valeu já tô aqui na prisão sem grade prisão sem grade é porque eu posso entrar e sair quando eu me empreenda valeu tchau fico com deus até os próximos vídeos inscreva no canal tchau 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 tchau